Perde a posse de bola o time do Cruzeiro, olha o Vasco chegando com perigo, clareou, levou para a perna direita, gol do Vasco, Ícaro, o camisa 7. A bola vai ficando fácil aí com a zaga do Cruzeiro, com o Renan, bobeou, olha lá o segundo, gol do Vasco da Gama. Olha que jogada ali do Ítalo, deixou uma bola com o Marcos Vinícius, o chute, gol do Cruzeiro. Olha lá, a bola subiu, subiu uma zaga, afasta a bola, vai sobrando, chute, gol do Cruzeiro, Zé Lúcio. Jogo pesadíssimo para essa garotada, Eric Marcos fez o levantamento, o toque de cabeça, gol do Cruzeiro. Aos 5 minutos no primeiro tempo, Andrei, Japa partiu com a perna esquerda, gol do Cruzeiro. Tá tudo igual em São Januário, o Boveu vai-se embora. A tabelinha ali com o Cauã Lucas, invadiu a grande área, bateu cruzado e o gol contra! Gol! Aí ficou difícil e mandou a bola para o fundo da rede e pegou na... Partiu, Matheus Maia! Gol! Matheus Maia deixa tudo igual em cobrança de pênalti aos 25 minutos no primeiro tempo. Tentou essa de letra, domina, bola perigosa ali na grande área, vai tentar sair o GB, já bate para frente. Aí adianta a bola demais o Eric Marcos. Ganhou o Eric Marcos, chegou na frente, invadiu o Eric Marcos para fazer o lindo gol, a chance do Vasco! Gol! E Paulinho apareceu para dar o toque final, para fazer o terceiro do Vasco. Reveja a jogada do Eric Marcos. Craque! Foi ao chão e Paulinho botou... O Otávio fez linda a defesa, já cobrado o escanteio. Vem o toque de cabeça, a chance do gol! Gol! Os dois toques de cabeça para a bola chegar no gol. GB! Prende a bola ali o Pereira. Lucas Eduardo toca nela, bola por cima. Linda a bola para o Paulinho, na grande área, bateu! Gol! Paulinho faz o segundo dele numa grande enfiada de bola, ele domina, bate no ângulo. O Vasco acredita, o Vasco tromba ali com o Rony. Bola na frente, lindo corte, vai pintar o sexto! Bateu no goleiro e entrou! Gol! Sexto na goleada sobre o Cruzeiro. De novo, ele corta, ele bate para o gol. O goleiro espalma, mas ela toca nele por último e entra. E acaba o jogo! Teremos um clube carioca campeão do brasileiro Sub-17 neste ano. Será o Vasco? Será o Flamengo? É o Flamengo? É o Flamengo? É o Flamengo? É o Flamengo? Amém.